E bem longe eu venho vindo, procurando o meu amor Trago comigo a saudade dos teus beijos, o calor Vou seguindo os seus passos sem perder a esperança Encontrar aquele alguém que é vindo em minha lembrança Numa cidade encontrei a mulher que eu procurava Não sabia que o destino para sempre nós separar Alcanço muito e chorei, foi tão grande a desilusão Porque vive e a mulher dará o seu coração Por isso eu sou um barraco que eu tenho direção Eu sou um barco sem rumo, sozinho na solidão Minha cama e a calçada nascem para vender o lar A noite me as noberta e as trancas no mundo do céu